Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom meus amigos, hoje eu vim fazer mais um vídeo sobre o IBGE aqui para vocês sobre essa mudança na banca aí que a gente estava esperando o FGV, né? E agora é a Sebrasp que vai tomar de conta desse concurso com mais de 196 mil vagas aí, aliás 225 mil vagas. Então pessoal, muitas pessoas aí que ficou apavorado, ficou preocupado com a nova banca. Pessoal, calma aí, o edital não foi lançado ainda. Quando o edital for lançar, a banca vai falar tudinho, qual vai ser o seu tipo de prova, se vai ser múltipla exclória ou certo ou errado, se vai ser a forma de avaliar se errar um acerta outra e sei tudo vai vir no edital, beleza? Então não precisa ficar muito preocupado agora, esperamos o edital. Lembrando, continua estudando a partir dos editais passados. Não desanime, por quê? Não tem como, independente da banca, os conhecimentos do IBGE são os mesmos. Se vocês pegarem provas lá de 2010, se pegarem de 2007, que foi a Sesgran Rio, depois mudou para outras bancas aí, depois FGV, você vê que o embasamento da prova é quase o mesmo. Então não tem como, mesmo que com banca tão grande, tão importante, tão complicada, não tem como ela fugir da grade do próprio IBGE. Entendeu? Lembrando vocês que IBGE tem conhecimentos técnicos. Para recenseador, se não mudar a programação aí, vai ser 25 questões. Então vocês focam mais em conhecimentos técnicos. Lembrando que as pontuações podem ser as mesmas das outras matérias. Então foca em conhecimentos técnicos para que vocês tenham esse gabarito ok no conhecimentos técnicos, para que você possa gabaritar conhecimentos. Se você ainda não tem muita dominação de conhecimentos técnicos, não deixa de assistir nossos vídeos, não deixa de comprar o curso do Diego Ferraz, é para você investir na sua própria aprovação. Beleza? Mas lembrando, conhecimentos técnicos não tem como banca nenhuma mudar. Se você se considera conhecimentos técnicos difícil, toda banca será difícil. Mas se você considera conhecimentos técnicos fácil, toda banca vai ser fácil, porque conhecimentos técnicos não tem como fugir. Beleza? É aquilo do IBGE, há mais de 80 anos, vem sendo aquilo e vai ser a mesma ainda. Beleza? Então continua resolvendo questões, nos acompanhando lá no canal de questões. Nós vamos estar resolvendo mais questões, mesmo que de bancas diferentes, né? Mas continua. Estuda português de acordo com a programação desses editais que teve. Pode estudar até por esse último edital, que é o mais recente, né? Então estuda por ele lá do Rio de Janeiro. Então, que eu me passei a banca que está tomando de conta lá. Se não me engano é o IBGE. Então, pessoal, continua aí estudando. Não para. Por quê, pessoal? Conhecimentos técnicos não tem como a banca fugir. Português e matemática para recenseador é nível fundamental também. Não tem como a banca inventar moda, não dizer do mineiro, né? Ela tem que seguir a grade. Lembrando que ela vai lançar as matérias que vão ser cobradas, né? No edital. Então não é hora de desespero ainda. Não é hora de desespero, pessoal. É hora de focar. Lembrando que a prova ainda está longe. O edital nunca nem foi lançado. E muitos já estão apavorando, preocupados. Não é bem assim. Toma cuidado. Continua estudando o que vocês vêm estudando. Continua nos acompanhando no canal, acompanhando outros canais que falam disso. Que vocês vão ter uma prova tranquila, beleza? Só que não é hora de desesperar. Assim que o edital for lançado, muitos canais vão falar sobre ele. Eu também vou falar um pouco sobre essa banca. Não sei muito essa banca. Eu vou pesquisar sobre ela. Mas não é hora de estar apavorando ainda. Então, ainda tem chance para o barco que nós estamos, beleza? Então é isso aí, pessoal. Continua compartilhando links de vídeo, de links de grupos. Quem quiser entrar nos grupos. Quanto mais vocês estudam, melhor. Lembrando que tem uma pouca faixa de pessoas estudando. Se vocês pegarem esses vídeos que falam do IBGE, é poucas visualizações. Para o tanto de vagas que vão ter. São mais de 225 mil vagas, pessoal. E esses vídeos do IBGE geralmente não chegam nem em 100 mil visualizações. Então é muita, em todos os canais. Então é muita pouca pessoa que está estudando, que está acompanhando o concurso. Então vocês que estão, vocês vão ter mais chance. Com certeza, não precisa preocupar. Não precisa ficar... Não, ainda não está na hora disso, beleza? Então é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe o like, comente. E em breve também eu vou trazer mais vídeos explicando algumas coisas para vocês. Grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho